Convidamos agora para a palestra sobre o tema, a formação de preços como etapa determinante para o sucesso dos projetos. Convidamos o diretor de operações da reta engenharia, o senhor Marcos Cassini. Bom, bom dia. Bom dia. Primeiramente, agradeço a oportunidade aqui que o SEBIC está me dando para poder conversar um pouco com vocês sobre formação de preços. E, ao longo dessas últimas três semanas, em função dessa palestra, eu tive a oportunidade de fazer um convite para vocês participarem um pouco desde três semanas atrás, que foi uma pequena enquete que nós promovemos para tentar enxergar aí qual que é a visão, tanto do pessoal que está, os empreendedores, as contratantes, como também das contratadas, executoras, construção de civil ou então de montagem. Não agradeço desde já quem participou. A enquete, ela foi válida, nós fizemos só com o fórum que está aqui, com as pessoas que foram convidadas para esse evento praticamente. Nós tivemos uma adesão de aproximadamente 50%, 55% das respostas. A enquete continua no ar, depois dessa palestra eu peço aí, se vocês puderem contribuir, a gente reformula o material e disponibiliza para a SEBIC, para a COIC, aí os resultados para que todos tenham acesso. Bom, o grande objetivo dessa palestra hoje, eu tomei a liberdade de ampliar um pouco o foco da palestra. Inicialmente, a gente iria falar apenas só de formação de preços, mas eu estou trazendo para aqui também um pouco o processo, não só da formação de preços, mas também da tomada de preços. Ou seja, o foco não só de quem vai participar de uma concorrência, mas de quem elabora e conduz o processo de uma concorrência. Não é o objetivo meu aqui ensinar ninguém a ou fazer equalizações de preço, ou conduzir um processo, ou muito menos elaborar uma proposta. O grande ponto aqui é fazer uma reflexão mesmo, de quais são as boas práticas que a gente deve conduzir nesse processo, e também o seguinte, o fórum que está aqui hoje, a plateia que está aqui hoje, é um veículo de transformação da indústria da construção. Hoje nós estamos vendo cada vez mais descasos, no meu ponto de vista da engenharia, nós vamos ver aqui na frente, discutir um pouco sobre isso aí. A engenharia, eu acho que ela tem sido deixada de lado, a boa engenharia, os prazos estão consumindo a boa engenharia, a qualidade das documentações, até o propósito em fazer uma boa engenharia na hora de executar as obras. Então, acho que as pessoas que estão aqui nesse fórum são o veículo de transformação disso, e eu acho que a gente deve contribuir com essa transformação. Então, eu convido vocês a discutir as boas práticas e também como que a gente poderia influenciar o processo em si de tomada de decisão e a execução de propostas. em prol do sucesso total. Vou me pegar sempre a apresentação, buscando, o que o Wilson até comentou aqui sobre o sucesso total dos projetos. Para isso, eu vou trazer um pequeno conceito de o que seria sucesso, o que a gente busca como sucesso total. Durante alguns anos no gerenciamento de projetos, o sucesso total foi atrelado à triples restrição, escopo, prazo e custo. Ou seja, executei o escopo dentro do prazo e do custo estimados. Porém, traga um pouco o seguinte, a gente analisando hoje, isso falta um pedaço. Nitidamente está faltando. Aí vou trazer para o conceito questões de meio ambiente, segurança e qualidade. Não dá para falar de resultado positivo, sucesso de um projeto, se a gente tem uma fatalidade num projeto ou tem um impacto ambiental relevante. E estou dando ênfase aqui na qualidade, porque hoje é esse ponto que eu estou falando. Eu acho que a engenharia está sendo deixada um pouco de lado em prol de buscar sempre questões vinculadas a resultados, seja por ponto de vista da contratante, que o resultado, o baixo custo de implantação de um projeto gera resultado no seu produto final, ou até mesmo dos executores, que o foco está em maximizar resultados. Então, existe um conflito de interesse muito claro nisso aí, que eu acho que isso penaliza demais a boa engenharia, que é a essência que eu estou dando aqui na questão da qualidade. Mas o que seria? O professor Darcy, que está aqui com a gente, ele contribuiu com a gente no ano passado, em setembro aproximadamente, nós tivemos o segundo fórum aqui das empresas prestadoras de serviço, onde se discutiu sobre maturidade e sucesso dos projetos. O professor Darcy contribuiu com isso. Então, a gente pega o seguinte, um sucesso total, você conclui o projeto, se conclui o escopo, as questões de custo, prazo e qualidade, podem sofrer pequenas variações, mas elas são aderentes ao que foi estimado. Questão de segurança, não temos ocorrências de acidentes graves e nenhum impacto ambiental. Já um sucesso parcial, a gente tem alguma variação em cima desses fatores, seja no quesito segurança, custo, prazo, qualidade ou meio ambiente. E o fracasso, o primeiro ponto deles, que o escopo não é concluído. Acho que isso, por si só, já fala que é um fracasso. Ou tiveram desvios nos outros quesitos, muito consideráveis, que realmente afetaram, ou seja, ocorreu uma fatalidade, ou ocorreu um acidente que gere uma invalidez, alguma coisa desse tipo, ou algum impacto ambiental de grandes proporções. Porém, eu acho que está faltando um componente nessas questões aqui, que são os stakeholders, focando bem nos dois atores, que é a contratada e a contratante. Aqui que vem, eu acho, a essência do sucesso de um empreendimento, ou seja lá um projeto. As visões estão em caminhos opostos. Os objetivos de uma contratada, muitas vezes, não estão alinhados com os objetivos de uma contratante. Como eu falei, o core business de uma contratada é gerar resultado, aquilo é a perenidade dele. Enquanto, quanto maior o resultado daquele projeto, para a contratante, quanto menor aquele projeto, gera resultado para ela. Então, a gente tem um conflito, um desalinhamento dos objetivos. E o grande segredo é a gente conseguir alinhar esses objetivos em cima daquelas áreas que nós colocamos ali. Foi apresentado pelo professor Darcy, em setembro do ano passado, o índice geral de sucesso dos projetos, da Indruça como um todo, no Brasil, sucesso total gira em torno de 53%. Parcial, 33%. Ou seja, foi concluído o escopo, mas teve algum desvio que não deixou uma das partes, pelo menos, satisfeita. E fracasso, 14%. Os índices da construção, dados de setembro do ano passado, eles permanecem como sucesso total de 53%, parcial, 40% e fracasso, 7%. Ou seja, os índices são até melhores do que a da Indruça como um todo. Porém, no meu ponto de vista, eu acho que, somando que o parcial, o sucesso parcial, algum ponto teve de desvio, algum dos stakeholders não teve, não saiu satisfeito dessa relação, eu vejo que o índice de 53% só de sucesso total, eu considero ainda um índice baixo. Então, em cima disso, foram levantados também alguns pontos. Planejamento na fase de desenvolvimento, versus o planejamento na execução, muitas vezes, não tem dados suficientes, não tem dados em qualidade suficientes para se gerar um bom planejamento, o que dá divergência em cima da execução. Ou, é feito por equipes completamente diferentes na fase de desenvolvimento e na fase de execução, tem uma divergência. Falhas no processo de suprimento, seja da contratante, que é o processo em si de tomada de preço, ou até mesmo, após a obra em execução, tem falhas no processo de suprimento da contratada, internos. Qualidade da engenharia, nós discutimos aqui, eu acho que existe hoje um descaso pela qualidade, ou seja, não só um descaso, mas um desinteresse. A questão preço está sendo colocada em primeiro lugar, ao invés da qualidade da boa engenharia. Definição deficitária do escopo, frequentes mudanças de projetos, despreparo da equipe gerencial e administração contratual. A maioria dos contratos hoje, até se discute alguma coisa na fase de tomada de preço, mas muitos assuntos são renegados, deixa-se para discutir depois que a obra é conquistada. Eu acho que essa discussão, ela tem que ser provocada antes da conquista do contrato. As coisas têm que ser colocadas de forma transparente. Eu inicialmente ia falar um pouco só dos processos, dos suprimentos, que eu achei, quando eu vi esse slide, retomei esse slide do professor Darcy, a questão está aqui nos suprimentos, o meu tema tem a ver com suprimentos. Não vai chegar a um algodão que não. Se a gente pegar planejamento na fase de desenvolvimento, processo de suprimentos em si, qualidade de engenharia, escopo deficitário, frequentes mudanças em projetos, despreparo da equipe, não só gerencial, mas também executora de um bom processo de tomada de preço, de tomada de preço, e administração contratual, tudo isso está inserido no processo de tomada de preço e no processo de formação. Cada ponto desse aqui traz um certo impacto no processo e no sucesso total do projeto. Então, essa primeira etapa, eu alinhei com vocês o que seria, o que a gente está esperando, o que seria um sucesso total de um projeto e qual que é o objetivo. O nosso objetivo maior é que é influenciar que esse percentual de 53%, ou melhor, até o percentual do 7% de fracasso e 40% de sucesso parcial, ele diminua para que o sucesso total se eleve. Então, vamos direto ao ponto. Um bom processo de tomada de preços ou de formação de preços, o que ele traz de benefícios? Aqui eu não estou falando que a gente consegue todos esses benefícios nos processos que a gente faz hoje. Eu estou querendo mostrar aqui o seguinte, qual que é o benefício que a gente pode tirar se for bem conduzido um processo de tomada de preço ou de formação de preço. O primeiro deles, eu acho que se você tiver um entendimento detalhado do escopo e o momento ideal para você fazer isso é na tomada de preço, na hora da execução, isso é um grande diferencial. Identificação interpicipada das dificuldades existentes, juntamente com qualificação, quantificação de riscos, isso traz para o sucesso do projeto, isso traz para a empresa que vai ou contratar um projeto ou a empresa que vai executar após o processo de tomada de preço, isso é essencial, você começar a execução do projeto, começar a fase de desenvolvimento efetivamente do projeto, implantação do projeto com conhecimento dos seus riscos, porque aqui nessa faixa, nessa etapa de tomada de preço, já se faz um plano de riscos para mitigar os impactos que podem ser causados. Aqui eu estou trazendo o conceito de risco apenas a questão das ameaças, não trouxe aqui as oportunidades, que é um outro ponto que se bem conduzido um processo de tomada de preço e uma boa proposta, você já consegue identificar a oportunidade que talvez você não consiga em função do prazo implementá-las já na sua proposta, mas se você conseguir identificá-las, já saber quais são os gaps, os insights para fazer uma melhoria para o projeto, daqui eu não estou falando exclusivamente em melhoria de resultado na execução da obra, seja lá qual for, uma melhoria que vai te permitir uma antecipação de prazo ou efetivamente a obtenção do prazo estipulado, eu acho que você começando o processo depois da tomada de preço, definiu quem é contratada para a execução das obras, você tendo identificado já os riscos que você tem e as oportunidades, isso é um meio caminho andado para o sucesso do projeto. É no momento de tomada de preço que você consegue definir as melhores metodologias e desenvolver soluções alternativas. Como eu falei, pelo menos pensar em soluções alternativas. O professor Hugo acabou de colocar para a gente aqui uma provocação sobre a questão da inovação, seja ela no âmbito de gestão, seja ela no âmbito de tecnologia. Mas é exatamente no processo que a gente está na tomada de preços, hoje nós vamos ver um pouco mais para frente que às vezes os prazos que estão estipulados para a gente elaborar uma proposta ou fazer uma boa engenharia são cada vez mais reduzidos por N fatores. Mas dentro do processo a gente tem que se preocupar pelo menos em definir qual é a melhor metodologia a ser usada para a implantação de um projeto. essa preocupação tem que existir e é nesse momento que ela tem que começar a surgir. É aqui que você começa a pensar na melhor solução, seja ela uma solução convencional ou uma solução alternativa. Mas puxa aqui um viés para a solução alternativa. Dimensionamento dos recursos e prévia para a mobilização. Se você tem uma boa metodologia, um bom entendimento do escopo, você entende bem o seu projeto a ser implantado, os seus riscos, as suas oportunidades, certamente um gargalo hoje nos projetos é o prazo de mobilização. Se você conduz um bom processo de tomada de preso, o entendimento correto do que está sendo ofertado, o escopo que está sendo executado, a melhor forma de fazer, certamente a agilidade na mobilização vai contribuir de certa forma para a agilidade da mobilização, que hoje nós estamos vendo o seguinte, isso em vários casos é matador do final do prazo de um projeto. O problema de mobilização tem cada vez mais, nosso país é um país de amplitude, a gente sabe, grande, territorial, então tem projetos no norte, projetos no sul, as empresas estão no sudeste ou no norte, então você pega projetos desafiadores em qualquer lugar do país. E as questões de logística, questões de mobilização são relevantes para o sucesso do projeto. Formação de parcerias para potencializar capacidades internas. Aqui, não vou dar ênfase apenas nas questões comerciais. Foi colocado aqui o seguinte, nós não somos donos da verdade. Toda empresa, seja ela contratante ou contratada, ela possui competências. Elas são boas em algumas competências e tem outras que têm desvantagens. Um bom processo de tomada de preço ou formação ou estudo inicial para se conseguir um contrato, você tem que identificar suas necessidades, seus potenciais, para que você explore isso e formate parcerias para te deixar em condições melhores para executar aquele projeto. Assertividade nas questões de custo e prazo, isso, se você tem um processo bem feito, obviamente, você tem que cada vez mais ser mais assertivo. Contratação de empresa com expertise pode ser adequado à necessidade do projeto. Aqui, nós não estamos falando que as empresas estão contratando ou se propondo a fazer, não são boas para se fazer erro-projeto. Não. Mas existem empresas boas que não têm, talvez, as competências, as necessidades e o porte necessário para executar alguns projetos. Então, é muito importante que, num processo de tomada de preços, num processo de elaboração de proposta, seja identificada as empresas ideais para se conduzir àquele projeto e participe desse processo as empresas que têm condições, pode ser uma empresa que tem condições de fazer uma obra de um bilhão, ela não tem a mesma competência, a mesma expertise para fazer uma obra de cinco milhões. Então, deve ser formatado um bom vendor list para o sucesso do projeto. E é nesse momento que isso é realizado. Potencializar a garantia da qualidade. Aqui, eu vejo que dá-se muita ênfase na questão do sistema de gestão integrado, SGI, que é muito importante para os projetos. Porém, eu estou trazendo aqui a questão da qualidade intrínseca no projeto. Nós tivemos a vivência de um projeto recentemente, que eu estava presente, onde nós atuamos fortemente na questão da qualidade do serviço. Nosso departamento de qualidade não ficava simplesmente voltado para a questão do SGI, que é importante para questões de registros, é questão de rastreabilidade, mas teve um viés e contribuiu muito para a questão da execução do serviço. Isso, eu sou capaz de assegurar que a qualidade, a preocupação com a qualidade intrínseca do trabalho, ela trouxe um resultado muito positivo para o projeto, que é um ponto que eu acho que está um pouco renegado por todos nós. Um bom processo, todo mundo sabe, permite a contratação do melhor preço, o que não significa que é o menor preço. Isso é uma questão que eu vejo, que a nossa indústria hoje, da construção de uma forma geral, ela está praticando o menor preço. Isso nós vamos tratar um pouco mais ali na frente. Minimização dos desequilíbrios contratuais. É nessa hora que a gente tem que tentar sentar os dois atores, os principais atores, contratante e contratada, e falar, não, vamos acertar o que tem que ser acertado agora. Não adianta deixar, após o processo de tomada de preço, que isso vai trazer algum impacto, isso traz conflito para as equipes que estão nas obras, isso não é benéfico para o projeto. Traz desacordos, e aí aquilo entra em discussões que não é benéfico para quem está trabalhando no projeto. Tem que sair, a empresa contratada tem que sair em alinhamento junto com a contratante. Então, num bom processo, se faz o alinhamento das expectativas entre as contratantes e contratadas. Aqui eu falo no âmbito geral, tá? Então, entrando no macro envolvido, no macro o stakeholder, não estou entrando aqui contratantes, se são pessoas do suprimento, pessoas da área técnica, não é isso. Geral, precisa-se fazer de uma forma geral o alinhamento entre esses envolvidos. Um bom processo promove esse alinhamento. E, logicamente, um bom processo, ele contribui, potencializa a possibilidade de sucesso do projeto. Só para a gente certificar, eu fiz uma pergunta nessa enquete, que é o seguinte, o que vocês acham? o processo de tomada de preço, ele é importante para o projeto? Quase que 100% das pessoas que responderam à enquete falaram o seguinte, não, ou ele é, ou ele influencia diretamente, ou ele é primordial para o sucesso do projeto. Ou seja, está totalmente alinhado aos pontos que nós colocamos anteriormente aí. Relação com desvios contratuais, um bom processo, um processo mal conduzido. O que ele traz impacto para desvios contratuais e que gera reivindicações, necessidade de sentar e alinhar de novo o contrato. Quase que 100% também falou o seguinte, 32% está relacionado, porém existem outros fatores que influenciam também, e 63% respondeu o seguinte, não, praticamente é isso que influencia lá na frente quando nós vamos ter que sentar e discutir o contrato. Então, isso é a resposta que nós tivemos aí na enquete, ambas as respostas são respostas entre todos os envolvidos, porque algumas respostas da enquete, eu vou mostrar para vocês aqui, eu separei entre contratante e contratada. Exemplo, qual a qualidade da proposta que você recebe? Então, pessoas do lado do ator contratante que nos respondeu. O que eu vejo? Como é que está o cenário atual? A gente tem dois problemas clássicos aí, a gente tem uma visão externa do mercado, que eu acho que hoje a gente tem uma crise política que está estabelecida aí, todo mundo está vendo, uma recessão econômica que, até colocaram aqui o vai, não vai, a gente não sabe ainda como que isso está e isso gera escassez de mercado. Isso é nítido que isso gera também competitividade. Internamente, nas empresas, eu vejo muito a questão dos planejamentos estratégicos. Vou trazer dois pontos de vista aqui. Tem planejamento estratégico que ele é formatado partindo do mercado externo para dentro da empresa, ou seja, eu vou adaptar a minha empresa ao que o mercado está mandando, as práticas de mercado são essas, então eu vou traçar minhas estratégias dessa forma. E tem empresas também que fazem o seguinte, não, eu tenho as minhas competências e eu vou abranger o mercado ou vou achar o meu mercado em função das minhas competências. Não estou falando aqui qual que é mais importante que a outra, apesar de que, na minha opinião pessoal, eu acho que as duas são importantes para as empresas, mas nós não podemos renegar. E o que eu vejo que está acontecendo hoje é o seguinte, por mais que as empresas, seja contratante ou contratada, tenham suas competências internas e valorizam suas competências internas, o que está pesando é o que o mercado impõe. E o mercado hoje, infelizmente, está impondo competição baseada por preços. Um cenário de competição baseada por preços, na minha opinião, eu não vejo que, ah, é, um cenário não serve, não é isso que não serve, mas eu acho que a engenharia, o nosso mercado da construção do Brasil, ele não tem maturidade para competir em um mercado baseado por preços, que aí acaba trazendo o que nós estamos vendo aí, que é perda de qualidade nítida, né, no mercado da construção, estouro de custo e prazo, eu acho que é muito improvável a gente ver algum projeto que não tenha estourado o custo ou estourado o prazo por algum motivo. Baixa lucratividade, aí eu trago tanto na lucratividade do lado da contratada mesmo, isso gera, aqui nós não estamos formando de empresas, as empresas têm que se preocupar com a sua perenidade, ou seja, tem que ter lucro, mas a gente tem que ver o seguinte, qual o limite que eu estou disposto a fazer para a obtenção de lucros, baixa performance e nitidamente o mercado por competição, ele inibe, competição por preços, ele inibe a inovação, que eu acho que é um ponto que o mercado da construção industrial, ele ainda está muito, tem muito a evoluir, que é contribuir com essa questão da inovação. Dentro do cenário atual, também falando um pouquinho da qualidade, o que eu vejo como problema? Hoje, a gente fala muito em geração X, Y, tem diversas gerações aí, e cada vez mais a agilidade da mudança de geração tem acontecido. Então, é notório hoje que o seguinte, nós temos um problema sério em gestão do conhecimento, nós não estamos tendo a preocupação em passar o conhecimento para as gerações. E um outro ponto importante, que eu já cansei de falar aqui, é o descaso pela engenharia. O que isso traz no caso da tomada de preço para o sucesso do projeto em si? Pessoas que não têm o conhecimento estão fazendo propostas, estão apresentando as propostas, as empresas estão entregando propostas formatadas exclusivamente por pessoas inteligentes, mas que não têm aquele grau de conhecimento ainda necessário para se elaborar uma proposta. Então, a gente tem nitidamente uma queda na elaboração, na qualidade da elaboração das propostas. Em contrapartida, pessoas que também não têm, da mesma forma, inteligentes, mas não têm conhecimento para se fazer um bom processo de tomada de preços. Então, a gente vê aí desequilíbrio nas duas pontas. E a qualidade dos projetos, a gente sabe que hoje, projeto executivo mesmo, você começa a obra sem projeto ou com várias falhas que devem ser corrigidas na decorrência. eu nunca vi tanto a importância, tamanha a importância de um ATO hoje dentro de uma obra, porque muda esse projeto e muda esse detalhamento, às vezes não mudou o escopo, mas você melhora o projeto, assim, é toda hora dentro de um canteiro de obra. Então, a qualidade da engenharia, documento, e a qualidade, a preocupação também na execução da obra, hoje eu acho que é um ponto que está trazendo essa questão da qualidade da engenharia. é tamanha que opinião pessoal eu arrisco a dizer que nós estamos transformando a nova engenharia em uma commodity. Ah, eu tenho uma obra, é só buscar na prateleira. Nós não estamos preocupando mais com a qualidade do serviço executado, do melhor preço e sim pelo menor preço. Então, ou seja, esse cenário acaba com a diferenciação. E nós, como influenciadores desse mercado, nós não podemos, em hipótese alguma, permitir que esse caminho continue andando. a nossa engenharia não pode continuar para esse caminho. E hoje, no meu sentimento, isso é claro, basta a gente ver os noticiários que a gente tem visto aí. Nunca se viu tanto noticiário de falhas de engenharia ou problemas, sejam de grande porte ou de pequeno porte. O que a gente precisa ver, isso aqui é uma foto de um viaduto de Milau, do sudoeste da França, que é considerada por muitos uma obra de arte, uma das obras de arte mais belas da engenharia. Então, acho que passou da hora da gente sair de um tipo de noticiário para um outro noticiário, que há muito tempo atrás, há um tempo atrás, certamente a gente só via essa fotografia desse viaduto de Milau aí. Aí eu trago aqui em questão da qualidade, da relevância da proposta técnica no processo e comercial. 52% das respostas da enquete falaram o seguinte, não, aqui não quer dizer que eu defenda isso, mas que hoje eu vejo o seguinte, o que vale é proposta comercial, técnica não tem muita relevância. 27 responderam que não, ambas têm relevância. Um dado importante, que isso eu acho que é válido, a influência aqui é uma visão da contratante. Qual que é a influência da sua equipe técnica no seu processo de tomada de preços? O bom é o seguinte, quase que, não, 100% respondeu o seguinte, ou é relevante, ou é extremamente relevante. isso eu acho que é um ponto positivo. Qual a qualidade, perguntamos também, contratante, qual é a qualidade das propostas que você tem recebido? O que você vê como problema? 43% respondeu o seguinte, recebo propostas com metodologias convencionais e sem solução inovadora. Ou seja, o escopo é executado desse jeito e é proposto para nós executar daquela forma, metodologia utilizada ao que a gente conhece e é habitual. 34% respondeu o seguinte, falta de um planejamento consistente, falta de uma proposta técnica consistente em definição de metodologia, plano de ataque, dimensionamento de recursos e por aí vai. Falta de conhecimento do escopo 13 e apenas 10% falou o seguinte, não, eu recebo boas propostas. Já do lado da contratada, eu perguntei o seguinte, o que você acha é que é relevante na hora que você faz a sua proposta? Bateu certinho com o cenário que nós estamos vendo, olha, o que me importa é parceria comercial. Soluções alternativas, também teve um percentual elevado, 21. Análise da documentação, 18, visita técnica, 17, e para surpresa, batendo um pouco com a questão da qualidade, da falta de planejamento, apenas 16% respondeu, não, há questões técnicas de plano de ataque, planejamento, dimensionamentos de recursos, é relevante, eu acho que isso é relevante, então seja, a parte técnica, a gente vê que ela está deixando muito de lado aqui, em ambas as partes aqui. Outro ponto que eu vejo no cenário atual são a compressão dos prazos, as contratantes, igual como eu falei, o projeto em si, ele é um custo, ele é um custo de implantação, e muitas vezes é pensado como, eu tenho um compromisso comercial na venda do minério ou a venda de um produto meu, o produto da contratante não é a implantação daquele projeto, e sim o que vai ser produzido ali, então, e vem de lá para cá, trazendo e calculando os prazos necessários, o que ocasiona paralelismo e prazos reduzidos para a elaboração de engenharia, para a elaboração de um bom processo de suprimentos, e por aí vai. Isso, óbvio, traz queda na qualidade da documentação, isso é um impacto direto, e queda na qualidade das propostas, e que diretamente vem, maximiza as possibilidades de impacto negativo. Então, esses lados, o que eu quero trazer? Quem que é o culpado para o que está acontecendo? Ou será que todos nós temos que dar um pouco a cara a tapa? Nós fazemos propostas adequadas? Ou, mas espera aí, eu estou dando prazo adequado para fazer uma proposta? Eu estou disponibilizando documentação adequada para se fazer uma boa proposta? Para se fazer uma boa obra? Então, eu acho que todo mundo, é o que eu falei lá, é uma reflexão, que eu acho que todo mundo tem que parar e começar a pensar, como que eu posso melhorar esse processo? O grande objetivo é que é alinhar isso aí. A gente precisa alinhar esses vetores. Como eu falei, nós vamos ver pra frente. Os objetivos, talvez estejam alinhados, mas a essência deles não está. Não está. São objetivos diferentes, que a gente precisa alinhar. Então, acho que está na hora de todo mundo reconhecer o seu ponto aí, para tentar sentar com transparência e consciência, chegar num denominador comum aí. Os principais stakeholders, trazendo aqui o contratante e a contratada. É o que eu falei, pegando um objetivo específico. A contratada, o foco, o grande objetivo, perenidade da empresa, resultado positivo, maximização de resultados. em contrapartida, a contratante, ela pensa o seguinte, não, isso para mim é um custo. O projeto para um é resultado, o projeto para o outro é custo de implantação. Isso afeta diretamente, questões do CAPEX dela, afeta diretamente no payback e por aí vai. Na TIR e consequentemente. Então, nós temos um conflito de interesses, claro e nítido, nesse cenário de implantação de projetos. só que cabe a nós aqui nesse fórum refletirmos, olha, peraí, a gente precisa resolver esse problema. Como eu falei, sucesso total está relacionado à satisfação plena de ambos os atores. Não posso buscar a satisfação só de um lado dos atores. Para isso, eu vejo como importante cada vez mais a questão da gestão compartilhada. Deve-se pensar em conjunto na melhor solução para o projeto. Com certeza, a gente consegue equilibrar o resultado satisfatório com o custo satisfatório. Existe um limite e um equilíbrio em isso aí. Certamente existe. Busca por soluções inovadoras, alternativas inovadoras. Não ficar vinculado apenas em soluções convencionais. Aqui eu estou trazendo o exercício não só para a contratada. A própria contratante também, ambos os atores têm que pensar em soluções inovadoras. Têm que sentar junto. O processo não pode ser um processo isoladamente. Eu jogo uma tomada de preços no mercado. Agora a contratante pega, analisa e me propõe. Agora eu lavo minhas mãos. Não. O processo tem que ser em conjunto. Soluções devem ser plantadas em conjunto. Nós vimos aí também o seguinte. O que eu já identifiquei tem cerca de 20 anos no mercado. Eu acho que boa parte aqui tem mais experiência no mercado do que eu. Mas ao longo desses 20 anos, o que eu vi? As soluções inovadoras, muitas vezes, elas não são passadas para frente por receio. Como eu falei, algumas empresas têm competências comerciais, outras empresas têm competências técnicas. Então, eu tenho um diferencial técnico, eu tenho receio em passar isso para o meu contratante, porque é o seguinte, ele vai passar isso para quem tem aquela competência comercial. Então, a gente precisa incentivar essas soluções alternativas com confiança, transparência e com ética. Temos que saber identificar quem possui aquela competência. A gente não pode tratar as competências individuais de empresas como uma competência comum. Então, acho que tem que ser promovido e tem que ser dada a confidencialidade necessária, eu acho, nas questões das soluções alternativas. Trazendo aqui um pouco as questões das boas práticas, o que eu entendo que são importantes para a gente estar discutindo como boa prática buscar implementar dentro das nossas empresas, seja no âmbito da contratante ou da contratada. O que eu acho importante que uma contratante leve em consideração num processo de tomada de preços? Primeiro, é claro, nós vimos aqui, definição de um veedor lixo adequado. Hoje, cada vez mais, nós estamos vendo que empresas boas, mas sem as competências necessárias, sem o porte necessário, sem a expertise necessária para executar projetos, estão sendo convidadas para projetos. Isso leva, tem falta de conhecimento envolvido aí, ela não tem expertise para fazer aquele projeto. Isso traz, isso nivela aquele processo por baixo. E certamente você vai contratar um processo que vai te trazer problema no futuro ao longo da implantação do projeto. Disponibilizar documentação a mais completa possível e no início do projeto. Ao longo de um período de concorrencial, faltando dois, três dias para você entregar uma proposta, você está recebendo variação de escopo, você está recebendo documentação complementar. Isso, obviamente, vai trazer um reflexo na proposta e, obviamente, vai trazer um reflexo na implantação do projeto. Então, precisa preocupar com a qualidade da documentação que é encaminhada no processo. promover visita técnicas consistentes e obrigatórias. Hoje, cada vez mais, a gente vê o seguinte, visita técnica é um mero quero meu atestado de visita técnica para colocar na proposta e me habilitar a apresentar a proposta. Efetivamente, não se faz visita técnica, se faz uma visita técnica rapidamente, se conversa um pouco rapidamente lá na visita, mas aquela pesquisa local, identificação de logística, identificação de fornecedor e por aí vai, aquela coisa bem feita, estruturada, que se fazia, eu lembro, há 20 anos atrás, uma pessoa foi fazer uma visita e ficava lá 5, 10, 15 dias fazendo uma visita, visita técnica, enquanto outra equipe vinha conduzindo o processo de elaboração em si. Hoje, não faz. Ah, mas isso é uma responsabilidade da contratada, isso é um problema dele, eu ponho no contrato que ela visitou lá o local e tem conhecimento pleno. ilusão. Ilusão. Pode até ser assim para te facilitar, talvez, atingir o seu objetivo no final de custo ou alguma coisa nesse sentido, mas aquilo vai te trazer problemas ao longo do projeto. Você não vai conseguir entregar a obra na hora porque o seu contratado lá não foi visitar o projeto, não entendeu, não conseguiu levantar quais são os problemas existentes ali. Então, é importante que a contratante pegue na mão das contratadas, das proponentes, fale, não, cara, você precisa vir aqui, você precisa entender o que é o escopo e você precisa efetivamente me comprovar que você tem consciência e tem conhecimento pleno do que é o escopo e da região que ele está sendo implantado. Não meramente exigir um atestado. Promover o workshop de nivelamento de conhecimento, isso já é praticado por algumas empresas, não é em todo o processo, eu acho que os processos pelo menos que eu participei e que antes de ter a visita técnica, quando foi disponibilizado o material, foi realizado um workshop para se discutir, para se apresentar o projeto, isso foi benéfico para o projeto, esse nivelamento de conhecimento é importante, você já vai para uma visita técnica com um conhecimento prévio, então, acho que isso é uma boa prática que algumas empresas já praticam e que deveriam ser implementadas. Muitas vezes, a contratante, ela está desenvolvendo um projeto já tem dois, três anos, a contratada, ela recebe aquele projeto e com uma semana ela tem que ir lá conhecer o projeto e entender. Então, acho que esse workshop é fundamental para o sucesso desse projeto. Disponibilizar prazo suficiente para a elaboração de uma proposta consistente. Quanto mais prazo, se você tiver prazo, não adianta pensar, vou apertar, não, quanto mais prazo, certamente as empresas vão ter tempo e interesse em estudar aquele projeto para te apresentar uma boa proposta. Então, eu vejo que essa questão de disponibilização de prazo precisa, não adianta ficar apertando o processo que isso aí não vai gerar em nada, vai gerar em problemas futuros na hora da implantação. Clareza, objetividade e disponibilidade para atender esclarecimentos. Fundamental. Como eu falei, quem detém o conhecimento do projeto são vocês, é a contratante. Você está estudando isso já tem dois, três anos. Então, é fundamental que esteja disponível em esclarecer as dúvidas. A pessoa está te perguntando, é simplesmente assim, olha, eu não entendi, para eu te ofertar alguma coisa melhor, me responda. Então, seja, a disponibilidade para que o processo seja bem conduzido é fundamental. Nós vamos ver aqui na enquete que essa é a principal ponto, é o principal ponto de divergência que as contratadas levantaram. Nós não, os esclarecimentos não são conduzidos da forma que deveriam ser conduzidos, com a disponibilidade que deveria ser conduzida. Abertura para discussão, valorização, confidencialidade de propostas alternativas. Como eu falei, a expert, no caso de um processo concorrencial, estudo de propostas alternativas, isso gera, isso é uma competência de uma empresa. Então, isso tem que ser valorizado como tal. E tem que estar aberto a novas soluções, já aconteceu o processo que eu participei, que eu apresentei uma proposta alternativa, o cliente vai dizer não, aqui é o seguinte, não vai apresentar, porque aí você está saindo, eu estou te dando uma vantagem competitiva sobre os seus correntes. Eu falo assim, não, os seus objetivos quais são? Eu estou cumprindo todos, não estou estourando o curso, não estou pedindo mais nada, mas isso tem que ser entendido como uma competência minha. Então, seja, abertura para esse tipo de discussão. promover reunião de proposta técnica, defesa da proposta técnica, nós temos que valorizar a proposta técnica, o conhecimento técnico da execução do projeto. Isso, ponto positivo, acho que 100% das empresas têm feito isso, eu acho que quem não faz deveria fazer, isso é um ponto de convergência entre os atores, tanto os contratantes como as contratadas entendem que isso é importante e deve ser implantado e a maioria respondeu que já está em implantação. Boa equalização, buscando identificar, nivelar os desvios entre as proponentes. Isso é um ponto que aparece muito no processo. Os desvios são identificados e aquilo é nivelado só com a empresa que identificou aquele desvio. Isso, talvez, deixando ela em uma situação de concorrência pior e também você está postergando um problema, porque o desvio identificado de uma proponente não é passada para outra e talvez quem é que vai ganhar a obra. Então, acho que buscar esse alinhamento de escopo, de conhecimento dos desvios é importante. Definição e divulgação do critério de equalização. Muitas empresas já praticam, mas eu acho que ainda é um ponto que deve se melhorar, principalmente inserindo a proposta técnica e fazendo isso valer. como um item de peso na nota final para a contratação e não meramente como uma qualificação. Muitas empresas praticam o seguinte, não, analisei, então, 10 empresas, 5 tiraram uma nota satisfatória a partir de agora menor preço. Esse é o critério mais utilizado, mas eu acho que a nota técnica ela tem que valer para que você possa, dentro das melhores empresas selecionadas tecnicamente, contratar o melhor preço. esse sim é o melhor preço e não o menor preço, que é a grande essência aqui, que eu acho que é o viés pelos olhos da contratante, é buscar uma contratação pelo melhor preço e não focar pura e simplesmente no menor preço. O que espero da contratante? Participação ativa nos esclarecimentos, prazo de elaboração de propostas, nivelamento entre as proponentes e qualidade da documentação. Todas essas questões ficaram praticamente alinhadas. Então, foram pontos que a gente discutiu aqui. Então, a contratada falou o seguinte, olha, eu preciso do envolvimento da contratante no processo. Reunião de apresentação técnica, 70% diz que é relevante e já pratica, então, isso é um ponto positivo do mercado. 28% entende o seguinte, olha, é importante, mas ainda não pratica. Então, quase que, ou seja, 98% entende ser relevante. E o vendor list equilibrado, 79% entende que é totalmente favorável e 19% é favorável. Apenas 2% identificou como não sendo relevante para o processo e o sucesso do projeto. Do lado da proponente, o que a gente pode falar? Lógico, o que eu falei, hoje em dia, você vê empresas, vai fazer visita técnica, chega na visita, olha, o que eu estou visitando? Então, o entendimento pleno da documentação, seja essa documentação boa ou não, isso é essencial para o lado da proponente executar uma boa proposta. Conhecimento aprofundado do escopo de contratação. Nós vimos na pesquisa lá que o escopo de contratação muitas vezes foi levantado pelas contratantes uma falta de entendimento do escopo. Apresenta-se proposta, a gente já viu proposta aí, o escopo é A e o cara tecnicamente detalha o escopo B e não tem nada a ver com o escopo solicitado. Realização da visita, aí eu acho que é importante, a mesmo ponto abordado do lado da contratante, a visita tem que ser vista como um ponto fundamental. É aqui que você vai identificar os principais problemas. Elaboração de esclarecimentos técnicos buscando alinhamento dos parâmetros, não simplesmente, ou seja, tem que ser dada atenção nos esclarecimentos técnicos na hora de elaborar e efetivamente buscar o entendimento do escopo, buscar o entendimento das necessidades do cliente. Formatação de parcerias, aí sim também, comerciais, mas também é o seguinte, é importante nesse processo você buscar alinhar as suas competências, valorizar as suas competências internas que você tem e tentar equilibrar aquelas desvantagens que você tem. É importante que você faça isso durante o processo. Análise detalhada e alinhamento da minuta contratual juntamente com a contratante. As pequenas letrinhas, às vezes a gente gosta de deixar, não vamos levantar isso agora não, porque se eu levantar isso agora eu vou sair fora do negócio. Não, é agora que tem que sentar e discutir contrato. Discutir contrato depois que ganhou a obra é o maior problema que existe. Estudo detalhado das melhores metodologias e elaborar o planejamento, a parte técnica, estando incluída nela, a definição metodologia, seja ela convencional ou inovadora, ela é fundamental. Nós vimos nas respostas das enquetes que a parte técnica, a parte de planejamento está sendo renegada, está sendo deixada de lado. Nós precisamos resgatar isso, estudar a proposta, estudar a metodologia, estudar um bom plano de ataque, isso é essencial. A gente não pode pensar no processo de elaboração de proposta e tomada de preço único e exclusivamente para se ganhar uma obra. nós já temos que pensar em implementar e implantar a obra. Esse é que é o benefício. Precisa ter essa visão em ambos os atores. Nós não podemos tratar o processo só como um caminho para se ganhar ou para se definir uma empresa. Nós temos que tratar o processo como um caminho seguinte. Não, esse processo vai me garantir que eu tenha o sucesso total lá na frente. Estudo de soluções alternativas, isso nós tratamos também. Apoio de profissionais com expertise. é fundamental. Nós vimos problemas de transferência de conhecimento. Não quer dizer que as pessoas das novas gerações não possam elaborar e não possam equalizar uma proposta. Mas vamos buscar o conhecimento da engenharia. Nós temos, a maioria das empresas aqui tem profissionais excepcionais que tem uma bagagem enorme de conhecimento. Essa transferência, essa participação em conjunto, ela é fundamental no processo. tem que trazer para a mesa aquela pessoa que tem o conhecimento técnico. Sim, é ela que vai agregar valor à sua proposta, é ela que vai agregar valor ao processo e é ela que vai agregar valor ao projeto depois, quando ser implantado. Por incrível que pareça, a gente pode levantar inúmeros processos que pessoas que já estiveram dentro de um projeto, estão participando de concorrências do mesmo e não se conversam. Isso acontece. No dia a dia, a gente vê isso claramente. Ou até mesmo, põe-se um processo em concorrência e não pergunta quem está ali implantando um projeto que é ali do lado. Então, trazer esse compartilhamento, essa transferência de conhecimento, ela é fundamental para o processo. Clareza e transparência na apresentação. Vamos deixar claro aquelas entrelinhas, as pequenas palavrinhas vêm escondidas ao longo de uma proposta. Isso tem que ficar claro para o contratante. Não estou pensando no processo. Nós temos que tentar, a arte aqui é tentar ganhar o processo, conduzir o processo da melhor forma possível para se atingir o objetivo que é o sucesso total do projeto. Então, não adianta colocar vamos discutir, vamos pegar aquilo que se acha que é problema, senta na mesa e fala, olha, vamos discutir esse ponto aqui porque isso é problema. mas cabe a contratante identificar também o seguinte, não, eu reconheço que isso é um problema. Então, vamos sentar e discutir e vou alinhar esse problema com todo mundo. Então, esse é que é o benefício do processo. E, por fim, o processo, no caso da elaboração da proposta, é promover, sim, valorizar a boa engenharia e entender quais são as necessidades do cliente. Isso é primordial aos olhos da contratada e se levar em consideração na hora de elaborar uma proposta. só complementando a enquete aqui, já estou terminando a minha fala aqui, por parte da contratante, quais as maiores dificuldades que elas entendem no processo concorrencial. 45% falou o seguinte, a qualidade das propostas entregues pelas proponentes não é boa para o processo. 32% falou o seguinte, eu tenho dificuldade em encontrar, olha o que nós estamos falando, tem dificuldade em encontrar parceiros ou proponentes que condizem, que estejam alinhados com o objetivo do projeto. Então, isso aí eu fiquei até um pouco surpreendido, ou seja, na hora de você formar um mendolixo, quando a gente virava assim, olha, eu não consigo juntar as empresas adequadas que vão se preocupar com os objetivos do meu projeto. Então, olha a falta de alinhamento aí. e apenas 23% respondeu o seguinte, não, o problema é interno, são as barreiras, são prazos, qualidade da documentação e por aí vai. Aqui tem um ponto interessante, é o seguinte, que dentro da enquete tinha uma pergunta que era o seguinte, ok, o que você entende que é importante para melhorar o processo? Apesar de apenas 23% falar que o problema é interno, quase que a totalidade das pessoas que estão do lado do ator contratante responderam o seguinte, melhorar o prazo e melhorar a documentação. Então, a gente, apesar de só 23% responder que é um problema interno, entende também que é importante sim, melhorar a documentação que eu ponho na praça e é importante sim eu dar prazo para se elaborar uma boa proposta. E visão de ambos os atores, aceitação da proposta alternativa, ou seja, nós estamos praticando pouco, mas tem, mais ou menos igual aqueles lá de que o professor Hugo mudou, quem quer mudar, quem quer mudança e quem quer mudar. Então, todo mundo quer a mudança e quer apresentar a solução alternativa, mas na prática mesmo isso tem visto muito pouco no mercado. Bom, gente, finalizando aqui, eu acho que eu passei pelas boas práticas, eu queria trazer uma última reflexão aqui para todos nós, como eu falei, nós somos o veículo de transformação do mercado. O que nós podemos fazer para contribuir com essa evolução? Eu acho que está na hora da gente parar, do jeito que está, nós não estamos conseguindo ir a lugar nenhum. Quem dará o primeiro passo? É o ator contratante? É o ator contratada? Na minha opinião, são ambas, são todos nós aqui, nós temos 60 empresas, o Wilson falou, de executoras, de obras, tem mais 14 contratantes, as maiores estão aqui, eu acho que todos nós temos que refletir, olha, cabe a nós influenciarmos o mercado. qual o limite aceitado pela busca do resultado? Até quando, seja resultado, diminuição de custo pelo lado da contratante ou a maximização do resultado pelo lado da contratada? Até quando eu vou olhar só para o meu ambigo? O que eu estou disposto a passar por cima em busca de resultado? Será que são aquelas fotos que eu mostrei anteriormente aí? Que legado queremos deixar para a engenharia? O que a gente quer deixar? Quando a gente parar, não atua mais o mercado, o que eu quero olhar para trás, alguém ver assim, pô, deixei um legado bacana para a engenharia? O que eu quero deixar e, consequentemente, para a sociedade? E o que nós estamos esperando para mudar? Eu acho que já passou da hora da gente se preocupar com a boa engenharia, em trazer de volta a qualidade, em trazer de volta essa diferenciação e não buscar simplesmente preço e resultados. Até quando nós vamos aguentar o cenário que está aí hoje? Então, eu me propus a falar das melhores práticas, eu acho que eu trouxe isso para vocês aí, e também fazer uma reflexão de como que a gente poderia influenciar o mercado aí. Agradeço a oportunidade de estar passando isso para vocês, meus contatos estão aí, e que a gente tenha um bom contínuo de evento aí. Muito obrigado. 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 Obrigada.